Legal as pessoas entenderem, vendo de você, que não é um trabalho só glamuroso, não é um espaço que... E é uma visão que as pessoas têm. É, exatamente, não é só o glamour, né? Você fazer, por exemplo, inclusive aqui as capas são minhas, né? Eu que fiz. A gente dá licença, Giovanni, vamos explicando tudo. E como que é isso? Daí você, por exemplo, a deusa na sua frente. É todo um pensamento, enfim, ela é uma... Instrumento. É, não dá pra... Ela é um violino extradivário, sei lá, do quê, de 1900, 1800 e sei lá quanto, entendeu? Ela é um instrumento precioso. Qualquer coisa que você coloca nela, ela transforma numa maravilha. O trabalho todo é você juntar todas essas coisas e acabar conseguindo o melhor momento da modelo, uma luz fantástica com que o fotógrafo pegue exatamente todo o espírito que ela quer passar naquele momento e que você mostre a roupa e mostre o estado de espírito dela. Sabe o que é muito interessante? Você, como eu, deve olhar as revistas, né? Deve vocês ver essas deusas maravilhosas. Elas realmente, a Gisele Bundchen, é uma deusa. Mas esse toque que eles dão é o grande lance. Porque aqui você consegue ver perfeitamente o que a gente está falando. Duas Gisele, né? Eu poderia dizer que são duas mulheres diferentes. Exatamente, exatamente. Na verdade, o meu trabalho é criar uma imagem. E na hora que você cria uma imagem, exatamente, você tem que tentar mostrar o que você quer de novo naquele momento. O que você quer dizer com aquele instante? O que você quer dizer com a moda? O que você quer mostrar para as pessoas que é novo? Isso é o mais importante. E esse todo é um trabalho que você faz estudando, estudando, vendo os Gisele, entendendo o que está acontecendo no mundo, o desejo das mulheres. É um trabalho... E como eu falo com os designers, eles falam assim, ai Tati, olha, na verdade essa referência dessa coleção vem da minha infância. Ah, o meu universo, o meu mundo. E eu vejo que você se reinventa nas suas criações, muito. Onde que você busca isso? Vou guiar uma bíblia, mas tem mais revistas, mais lugares que você estuda. Sim, eu acho que primeiro, você tem que ter uma bagagem aí de saber sobre arte, sobre música, sobre o mundo. Está de olho para o que acontece. E antenado porque as pessoas desejam. Eu sou um pouco sociólogo fashion, nesse sentido, de o que é a sociedade, o que as pessoas estão desejando. Você vai para as ruas? Rua, televisão, desde o programa mais pop até o mais luxuoso. Eu acho que você tem que estar com a cabeça aberta. A primeira coisa, então, a dica seria a cabeça aberta. Cabeça aberta. E eu acho, por exemplo, o seu programa, como poucos que tem de moda no Brasil, eu acho importantíssimo, porque as pessoas são carentes no Brasil, elas são carentes de informação de moda. E é importante... É só vocês falando na televisão, não é? Não é nem o tema, mas é saber dos ícones da moda, o que que realmente é? O que que acontece? É, porque, na verdade, eu com a revista, eu estou falando com... são 70 mil exemplares, vezes 3, 210 mil pessoas. Você está falando com milhões? Milhões. Infelizmente, não tem acesso e, às vezes, não podem comprar a Vogue, que é uma pena. Mas aí a gente traz esses chiquérrimos aqui para vocês. Olha que delícia. Vai na banca, dá uma folheada, pede emprestado para uma amiga. Enfim, eu acho que tem... o estudo é o mais importante. E vocês comunicarem, levarem isso para as pessoas, eu acho importantíssimo. Eu acho... hoje em dia, quanto mais comunicação tiver direta, mais tudo vai andar. Música Eu sou a Emily e estou ligada no Mundo Fashion da Band. Estou no Mundo Fashion da Band. Marcon e estou ligada no Mundo Fashion da Band. E eu acho que a moda faz com que você fique mais bonito, mais interessante. Eu acho que... Olha só, olha só, que delícia, Adriane Galisteu, chegando aqui. Ó, maravilhosa. Olha que linda. Vai, vai dos pés da cabeça. Acabei de comprar a camisa. Acabou de comprar, gente. Ela já fez a parte dela. E arrasou, Nacô? Arrasei, né? Você pega a dica, seus amigos, se quer? Ele escolheu uma camiseta branca cheia de flores. Foi dela que eu fiz propaganda no programa. E é ela que eu vou ter, da Hering, que é para ajudar o Instituto Brasileiro contra o Câncer. E aquela que você escolheu é a que eu mostrei. Ah, adoro! Que legal, né? Esse respeito que você conquistou ao longo dos anos também, né, Giovanni? É, graças a Deus. O trabalho, isso a gente constrói com trabalho. Nada mais além do que isso. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente não consegue nada na vida se a gente não trabalhar. Trabalho sério, né? Sério, não importa o que você faça. Faça com vontade. Tente tirar prazer daquilo que você faz. Não importa a sua profissão. Mas faça com vontade, com amor, que isso vai retornar. Eu acredito na lei do retorno. O que você faz, você recebe. De que maneira você vai receber. Se é negativo, pior para você. Se for positivo, melhor. Eu tenho certeza que o telespectador que está vendo a nossa entrevista agora, ele está tendo até uma outra percepção. Porque assim, a gente está falando com você que realmente faz parte. E é ícone pilar, não preciso ficar falando do que você é que você sabe. E às vezes você fala com o novo, que está começando lá atrás, Giovanni, que já é estrela só de começar no mundo fashion. Então vai, aproveita, dá uma dica, principalmente para esses novos que não seguram até a própria identidade, né? Porque isso é perda de identidade. É, eu acho que é falta de identidade. Falta de personalidade e falta de cultura. Porque quando você adquire cultura, você adquire um pensamento de que a gente só deixa de aprender quando a gente morre. E ninguém é dono da verdade. A gente tenta passar coisas que a gente acredita que são verdadeiras, mas ninguém é dono da verdade. E a gente vai sempre aprender. Então tem que ter humildade, né? Sem um lugar que você não faz nada. Olha que eu já ouvi falar que eu era muito simpática para ser fashion, para apresentar o programa. Não tem nada a ver isso, né? Isso é capona, algum rotular que tem que ser blazer para falar com ele. Já foi. Isso foi nos anos 80. Arrasei, então, gente. Quero mesmo. E não te escolhem que mais assim, ó. Chiques, vão estar aqui. Você não vai perder, né, gente? Até já. Você pode dançar, você pode dançar, você pode dançar. Tive a time of your life. See that girl, watch that scene. Dig in the dancing queen. E adoro esse programa.